Oi, parce! Vamos agar meninos! Eu sou.. Villa minha from 곳, vem bá! Eu estou lá! Eulas famílias fitChildbecicográficas Eulas famílias fit 준� dinero Eulas termílias sigpool Eulas termílias fitsix Esas tantas Eulas termínas State one driving Eulas façon 시 mais quando physician Eulas carson Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O que é muito interessante para a gente falar sobre o que é 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 o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que você acha que o dinheiro mudou para você? Você vê mais homens com a maioria. Em toda área, você vê mais homens que no Brasil. Como é que você sente? É uma forma difícil para você? Sim, é muito difícil. Porque o mundo faz parte de pessoas que estão em um país, ou não tem o que for a U.S. ou não tem o que for a U.S., ou não tem o que for a U.S., ou não tem o que for a U.S. Você vê alguma forma de discriminação? E aí no final dia, o que você sentar? Mendo. Ou eles Aaronstartupam? Nem o final preparando. Mendo. A casa agora, dias uma residência, eu peguei agora , Há pessoas che магазais agora. Putem agora agora. Pode fazer aquilo que tu Genial chegou ali, A casaflows? E leva. Sim. E dentre isso. o fato é uma frase, que é a forma de ser importante, e é uma frase que não é importante. A frase que não existe muito, a frase que não existe muito. Então, se você já faz em um negócio, como faz isso transforme? Por que você pode dizer, uma forma de fazer um em um dinâmico de uma pessoa, o que faz isso? Se você tem que receber aquilo que você não pode acessar, O que é isso? O que vocês estão fazendo? se a gente se vê com o sistema. É uma relação solid entre os seus sistemas. É assim que estou sentindo isso. Não é claro? É verdade. É a forma normal de que a gente vê duas 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 duas, muito mais, um dos dois juntos. É uma forma de que o que a gente tem, é uma coisa diferente que você está vivendo em uma vida. Você está vivendo em um lugar, você está vivendo em um lugar de uma vida. Então, eu estou a ver com os outros. O que você deseja ver você? O que você deseja ver você? Você está vendendo hoje, você está vendendo 5 minutos, você está vendendo hoje, você está vendendo a box, e você está aqui. Eu quero dizer, se eu vejo a Formata e o Nubini, três anos, o que você pode me dizer? O que você pode me dizer? Onde você tem Nubini? O que você deseja ver行 nas configurações dos comuns das manöönes e todos que eu estou vendo? Você tem que ter uma pessoa em que ele visá-lo como beij жестa? O que outros que você quer ver em Theory? Quatro, Listem, Silhu spinning. Homem, O rentrolo. E como você prepara você para fazer isso? Você está me honrando. Entendeu? Ok. O que está acontecendo agora? Como você pode escolher alguém que está assistindo por um marco, e quer vir a Liberia? Como você não funciona agora? O governo está comprando para ninguém. O governo está comprando para 6 anos. O governo está comprando para 6 anos. O governo está comprando para 6 anos. Certo? Como você não acabou, não podemos estar Mercedes-B. Então vamos fazer isso, passo a passo. Antes vamos falar sobre a change rate. O que é a change temperature? Você está aqui... Você está falando de uma coisa diferente? Você está aqui. Você está aqui por exemplo? O que é a change rate? Entendeu? O que é a change rate? O que é o que é a change rate e a binary? O que é a change rate? such and said yahoo hi Então, isso é a vialidade. Aí você vem e chega e você vai para o seu dinheiro, e você vai para o seu dinheiro. É isso que você disse? Sim. Então, se eu quero fazer uma empresa, como você quer fazer? A empresa quer fazer? Eu estou fazendo uma empresa que está no mundo. A empresa que está no mundo está no mundo. Porque a empresa que está no mundo está no mundo. O próximo a empresa, eu vou dizer isso agora. Quando você começou a emboraazon dela, a empresa que está no mundo comprou? E quando funcione isso? A empresa que está no mundo comprou? Para um europa? Luz? Depois de onde vocês falam? Então, desde aí Рas pintou o nordeste, são bites? Sim. .. Para mim, eu vou ter uma escola. E eu tenho o trabalho. Eu posso terA conta com o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? A sua obra. Eu estou me a liderando da escola. Eu não estou a liderando da escola. Eu estou me a liderando da escola. Eu sou a mulher. Eu estou te honra de ser muito orgulho. A sua obra? Você precisa pagar o preiado, comer, comprar pro, ou você tem sua casa e não pagar o preiado? O que é isso? 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 O que é que você está vendendo aqui? A CIDADE NO BRASIL e também a gente vai para eles, também mostra o nome deles, eles também estão no meu filho, eles têm uma mãe aqui, e eles estão tão perto, tão perto, e eles estão tão perto, e eu espero que essa família irá continuar entre eles, quando eles não conseguirem comprar o carro, o que eles vão fazer, e assim. Obrigado por assistir, e também por seguir. Meu nome é Spring Simola, esse é o US-based, isso é o que nós vamos fazer aqui em Liberia, Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado por assistir, eu amo você, obrigado por assistir. Ok, então o nome é aqui, Two Sisters Business Center. Deixa eu só pegar a câmera so que você possa ver. Isso é isso. Obrigado por assistir.